Sou Maria de Carmo Silveira, secretária executiva da Cplp. Como sabem, o dia 5 de maio foi escolhido pelos dirigentes da Cplp para comemorar o dia da língua portuguesa e da cultura na Cplp. No dia 5 de maio nós comemoramos os laços linguísticos e culturais que unem os cerca de 270 milhões de cidadãos de nove países situados em quatro continentes e que são unidos pela língua comum. Portanto, este é o momento para nós comemorarmos todo este contexto de partilha, de união, de solidariedade que existe entre os nossos países.